Isso é consequência de trabalho, resultado de um bom trabalho e um bom desempenho. E um bom trabalho e um bom desempenho, ele vem aliado, ele vem junto com a comunidade. E a comunidade tem que ser muito mais participativa da escola. Eu acredito que esse ano aqui, muita gente vai vir, muita gente vai sair com a gente na avenida. Porque a escola é nossa, a escola é nossa, entendeu? Verde e rosa, a primeira verde e rosa paulistana, a primeira verde e rosa de São Paulo. Então, quando você for abordado na rua e alguém perguntar de onde você é, qual que é a sua escola do coração, tenha orgulho, tenha orgulho em dizer eu sou cabeções de Vila Prudente. Porque esse pavilhão aqui, ele tem peso, ele tem história. E tem muito respeito aí fora, pelas co-irmãs. Respeito esse que muitos dos nossos, às vezes, não conhecem. Mas tem. Então, a gente tem que, antes de mais nada, antes de bater cabeça pro santo de fora, a gente tem que bater cabeça pro santo da casa. E esse é o nosso santo aqui. Então, vamos começar a valorizar o que a gente tem. Entendeu? E é isso aí. Rapaziada, falei demais, mas a fala é tão importante quanto o samba. No samba. É ou não é, DJ? Bora, mestre. Bateria explosiva. Conta os antigos rituais, que chegou foi ver o belo dia, e vai badalar seu par. O poderoso encanto recebia, o Iadão na prendada de riqueza, o que exalva todo o seu amor, o poderoso encanto da defesa, contrariou a tradição do amor e se amou. Se amou, se amou, se amou. Falei meu pai, valei-me, se amou. Falei meu pai, valei-me, se amou. Xangô, 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 xangô. Amém. 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 Mas eu prometo que é só mais um pouquinho. Nosso desfile será no sábado do carnaval, dia 22 de Fever, seremos a primeira escola a abrir o desfile da Vila Esperança. Ou seja A gente vai chegar chegando Certo? A gente vai chegar mostrando Por que que a gente veio Tá certo? Com todo respeito as co-irmãs Mas a gente vai chegar pesado Tá certo? E pra isso a gente necessita Do que? De vocês Da comunidade Comunidade Entendeu? Passou da hora da gente estar unido Passou da hora da gente estar ali Lá em cima E pra chegar lá em cima A gente tem que batalhar agora Uma vez Um ritmista Chegou pra mim e falou assim Boninho Leva o seguinte Eu aprendi aqui Hoje eu toco em outras escolas Toco no grupo especial Bacana Pra tocar legal Não tem problema nenhum Aí ele falou assim pra mim Pô Quem que não quer jogar em time grande, né? Aí eu falei Legal Só que o melhor de você jogar Ei, ei O melhor de você jogar Num time grande É você fazer com que O seu time Se torne grande Entendeu? Porque os que tão lá em cima Um dia passaram Pelo mesmo processo Que a gente tá passando E a gente pode Se eles conseguiram A gente consegue também Só depende da gente Tá certo? E é isso aí comunidade A gente vai chegar Com certeza Vem de Porto Alegre, como eu falei Do Rio Grande do Sul Trabalho há 32 anos Com oficinas culturais Trabalho Sou professor de música E toco também na noite Sou parceiro de alguns músicos Talvez você já conheça Ao longo do tempo Estou aqui representando Passar por aí Pela volta Eu falo muito Mas vale um pouco Então quando eu sou Olhado Eu fico mais tímido Mas vamos fazer um pouquinho De barulho aqui? Vamos lá Passar por aí Pessoal É o seguinte A gente conseguiu Aqueles brinquedos Justamente porque As crianças também Tivessem um espaço Mas se a gente der uma olhada Nós vamos perceber Que as bolinhas Estão todas espalhadas Já tem bolinhas pisadas E aí é muito complicado Trazer esse espaço Para as crianças De novo Portanto Como educação É uma coisa que a gente passa Eu vou pedir que a comunidade Se empenhe Com o zelo Com esse espaço A gente recolhe as bolinhas Deixa lá E a gente ajuda as crianças Que são menores A bem entender Que se elas não zelarem Elas não tem da próxima vez Desculpe-me Obrigado Beleza Só para esclarecer Minha missão aqui Ou em qualquer lugar É cuidar das crianças Que são o futuro Do nosso país E o futuro da nossa gente Além de ser A nossa continuação Tudo aquilo que a gente não foi Nossos filhos A gente quer que seja Então Vamos embora Estamos aí Já com essa maneira Para qualquer Qualquer situação Não só o carnaval Depois o ano todo A gente tem um pouco Para falar de cultura afro Um pouquinho Para falar de cidadania Né Para ajeitar o nosso jeito aí E trabalhar juntos Vamos juntos Até o fim Comunidade Sempre na veia Vamos embora Bateria Exclusiva Explode Música Música Dona Maria que dança essa, que o corpo fica todo mole Dona Maria que dança essa, que o corpo fica todo mole É uma dança nova que bole, bole, bole É uma dança nova que bole, 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 bole Bole, 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 bole Dona Maria, bole, 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 bole Bole, 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 bole É uma dança nova que boli, boli, boli Diz pra mim É uma dança nova que boli, boli, boli É uma dança nova que boli, 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 boli É uma dança nova que boli, 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 boli Exclusiva é uma dança nova que boli, 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 boli Alô, cabeçudo Essa é a exclusiva Se tecai esplode, meu irmão Se tecai esplode Se tecai esplode Se tecai esplode Se tecai esplode Alegaria Música 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 São crianças Mas são pacistas já Entendeu? Eu gostaria que vocês dessem uma salva de palmas pra elas Eu sei que é vergonhoso, né? Vocês tem vergonha Mas é assim Tudo é desse jeito Entendeu? E a gente Espero que seus pais Seu pai, sua mãe Seus irmãos Levem vocês na quadra uma hora pra vocês ensaiarem Certo? E uma coisa eu falo pra vocês, pacistas Todas pacistas Quando for sambar Não olha pro chão Olha pra lá Esquece que tem público Esquece o público Olha pra cima Aí vocês perdem a vergonha É assim que se samba É olhando pra frente Porque se você olhar no chão Dá medo Vocês tropeçam Vocês erram os passos Então tem que sambar olhando pra frente Falou, gente? Vamos aí Espero vocês na quadra uma hora Pra chegar lá E com vocês agora Peraí, peraí Só mais um recadinho rapidinho Vamos lá E sem ser amanhã domingo O próximo domingo Não, calma Calma o coração Já falei pra vocês Calma Sem ser amanhã Vocês, tá bom? E também aqui nós Eu não tive tempo Em outros Mas eu também queria que já Nesse momento Esse ano a Tainá não está com a gente lá De carnavalesca Mas eu queria Mas eu queria nesse momento Que foi passado em branco Agradecer a Tainá Que ficou com a gente Mais de quatro anos lá Desenhando pra gente Correndo atrás Mas fazendo tudo pra gente A gente se... É... Fica muito Nós só temos gratidão Por tudo que você fez Pela gente A gente agradece E... Quem sabe Pro próximo ano Você não queira Estar voltando com a gente Tá bom? E é a vida que a gente segue Mas... Nós só temos gratidão Por tudo que você fez Pela escola Por seus desenhos Pela luta Que nós sabemos Que não é fácil Tá bom? Nós não tivemos tempo De agradecer Mas agora Estou agradecendo Tá bom? É só gratidão Tainá Não, não É o seguinte Era pra você Eu fiz um curso Dei um curso de harmonia Na escola E no final Eu coloquei Diplombas pra vocês Você não apareceu Está comigo Tá guardada Tá guardada Na próxima festa Você vai receber O seu diploma Tem mais umas Quatro pessoas Que não foram Você recebeu Você recebeu Não, então As pessoas que deram Deram amor à escola Que fizeram Suor pela escola Eu assim Por pouco tempo Que eu estou na escola Pouco tempo Que eu estou Eu reconheço As pessoas que trabalham As pessoas Que dão Dão sangue Então é o seguinte Na próxima festa Na próxima festa O seu diploma Vai estar com você Tá bom? Isso daí não é nada Mas uma recordação Para o futuro Para os seus filhos Entendeu? É isso aí Obrigado Tainá Obrigado a todos vocês Que vestem Que vestem essa camisa Cabeções Cabeções Que vestem ela Obrigado a todos vocês Com vocês agora DJ Rubi Salta o sol DJ DJ